Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, o paredão dessa semana está sendo formado por Domitila Barros, Sara Aline e Kei Alves. Confira como foi o discurso Tadeu Schmidt para a eliminação da Kei Alves. Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar, seremos 13. Eu vou fazer uma pergunta difícil de responder. O que é certo e o que é errado no BBB? A impressão que se tem é a seguinte, certo é quando eu faço, errado é quando o outro faz. Na psicologia tem uma coisa chamada mecanismo projetivo. Você projeta no outro aquilo que em você próprio é condenável, é inaceitável. E aí a gente ouve coisas do tipo, fulano é isso, fulano é aquilo. Está falando do outro, mas é como se estivesse apontando o dedo para o espelho. Essa característica não é a exclusividade da pessoa que sai hoje. Está na casa toda. Está nas pessoas que estão votando para eliminar você, está em mim. É uma característica universal do ser humano. Aqui está o bem, o mal está no outro. É a história da humanidade, né? Mas em um ponto talvez a gente tenha um consenso. Esses grupos são uma droga. E vocês estão viciados, não conseguem largar esse vício. Eu não combino com certa pessoa, mas combino, voto com ela. Eu gosto daquela outra pessoa, mas aceito a combinação para colocá-la no paredão, portanto, em posição de sair do programa. A minha defesa está acima de tudo. E dá para recriminar isso? Também é da condição humana viver em grupo e assim se proteger. A questão é, será que são esses grupos formados de supetão lá no início da temporada, quando vocês mal se conheciam? Essa droga traz uma sensação inebriante de segurança. E aí você nem consegue pensar nas dores e nos sofrimentos que vêm como efeito colateral. E já vieram, né? E a gente pode perguntar, o lugar onde você dorme vale mais do que o afeto que você sente? Seja como for, mais uma vez temos um paredão exclusivamente de um grupo. E talvez estar ao lado das aliadas seja a pior parte para as nossas três emparedadas. Porque enfrentar as dificuldades, sair de uma situação adversa para um lugar melhor, é algo comum às três. As três lutaram desde cedo pela vida. E aí? A menina da favela que foi para o Miss Alemanha vai ter medo de ser emparedada domingo sim, domingo não? Que venha mais um paredão. A menina que é líbero, ganha a vida se jogando de peito aberto para tomar as maiores boladas. Vai ter medo dessas porradinhas? Bate mais forte? A menina que fez tantas concessões para priorizar pessoas. Vai ter medo de sair da posição discreta que ocupava dentro da casa para entrar no olho do furacão? Me chama que eu vou. Todas assumiram seus riscos. Suas atitudes as colocaram a um passo da eliminação. E qual das três estava certa? Ou errada? Segundo Freud, o pai da psicanálise, projetar no outro aquilo que em mim é indesejável é um mecanismo de defesa que atenuaria a dor da imperfeição. Já que seria insuportável reconhecer as nossas piores parcelas. E de novo, isso vale para todos nós. Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Mas quem sai hoje é você. Quem? É, e não é para chorar. Olha, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam. E comente aí. Vocês gostaram do discurso da Dostimit na eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jeff.tv. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.